julgamento. Então, vamos lá. É colocar critério. Ou é isso, ou é aquilo. Tá sempre na polaridade. Ou é, ou não é. Ou é bom ou é ruim. Se não é bom, automaticamente é ruim. Mudei, coloquei cada coisa na sua prateleira. Só que não é assim. Entende? E aí, existem duas coisas. O que é isso? Como é que é? Você tem fome de quê? Então, de compreender esse mecanismo, né? Eu participei de várias... Ah, nossa, eu tô emocionada. Desculpe, me dá uma calmada aqui, que eu não tava esperando. Vamos bater um papo, vamos tricotar. Então, é compreender o sentir, né? Falar que uma pessoa integrada, ela pensa, sente e age da mesma forma. Só que, o meu... A minha dúvida é, e quando esse sentir tá bagunçado? A pessoa não tem muita noção, né? E a questão da moral? Queria que você falasse um pouco, deixasse claro, né? Quando a pessoa entra no curso, tem muito isso que as pessoas, né? Que dizer de ser íntegro. Mas e quando a pessoa não tem isso muito elaborado? Por exemplo, eu sinto uma coisa, mas aquela coisa não é legal, sabe? tão... O que que... Não sei. Então, é isso que é a minha questão, né? A questão também das pessoas falarem... É... Tá muito confuso, né? Eu não tô sabendo elaborar muito bem. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu te ajudar. Sim. Tá vendo como não tem clareza? Sim. Entende? Isso é que causa a confusão, tá? Isso causa muita confusão, porque a gente não tem muita clareza, não tem muita luz, lucidez sobre nós mesmos, né? Então, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de alguma das nossas turmas? Sim, eu sou do psicanálise. Comecei agora... Tá. Você não fez o humano ainda? Ainda não. Tá bom. Então, tá. Então, é da psicanálise. Só pra eu saber a linguagem que eu consigo usar com você, tá? Então, você já tem... Então, a linguagem é a mesma. O humano e o psicanálise, dentro do processo dessa integral... Desse ser integral, é a mesma coisa, tá? Tanto é que eu nunca colocaria uma pessoa pra estar junto com a gente se não compactuasse do mesmo tipo de consciência, né? Então, é assim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. A sua dúvida é sobre ser integral. Então, eu vou contextualizar pra todo mundo conseguir compreender o que é esse ser integral. Porque tem gente que é dos cursos, que são pessoas dos cursos e outras não. Então, o que é o ser integral, pessoal? O ser integral é você pensar, sentir e agir da mesma maneira. Então, integridade não tem a ver somente com o externo, né? Mas, principalmente, com o ser integral, inteiro. Porque a maioria das pessoas pensa uma coisa, sente outra coisa e faz outra coisa. Aí, ela não entende porque a vida dela não anda, né? Porque ela pensa uma coisa, aí ela sente outra coisa e faz outra coisa. Vou dar um exemplo. Bem, bem bobo, tá? Mas é bobo, mas acontece todo dia. Ó, eu não quero... Alguém me convida pra ir na casa daquela pessoa, né? E eu não quero ir na casa porque o meu coração diz que não é pra eu ir. E, às vezes, é a sogra, é a mãe, não importa. É o filho, é um amigo ou é uma pessoa lá que eu tenho que cumprir meus protocolos. O meu coração diz que não é pra eu ir. Eu tenho um sentimento no coração que é pra eu não ir, tá? Aí, o que que eu faço? Eu penso e falo mal daquela pessoa, daquela sogra. Colocar a coitada da sogra na história, né? Mas, na verdade, é só porque todo mundo já sabe. É uma brincadeira. A minha sogra, eu amo de paixão e eu vou na casa dela e ela vem aqui sempre. Só que aí, o que que eu faço? Eu falo mal da sogra, eu sinto que eu não tenho que ir, mas eu vou. Então, eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. Então, eu não tô sendo integral, inteiro, comigo. Nem com ela. Porque eu tô sendo uma baita de uma falsa. Faz sentido? Faz. Então, eu tô sendo uma baita de uma falsa. E aí, o que que eu vou tá vibrando? Falsidade. E aí, o que que eu vou atrair pra minha vida? Aquilo que vibra. Então, não é aquilo que necessariamente eu penso. É o que eu vibro. Como um ser integral. Então, vamos lá. Então, pensando nesse contexto. E aí, isso funciona para tudo. Ó, eu tô com raiva. Eu sinto que tô com raiva. Mas aí, eu falo, você tá com raiva? Aí, minha cabeça, meu sentir diz uma coisa. A minha cabeça fala, não, eu não tô com raiva. Imagina. Mentira. Eu tô. Você quer agradar, né? Eu tô com raiva. Eu queria até não dar. Não, eu tô. Entende? Então, é não se julgar e entender que aquele sentido tem uma razão de ser, ainda que eu não compreenda. Então, eu não me julgo. Ai, porque raiva é feio. Porque é do demônio. Não tem nada disso. E no decorrer do curso, tanto do humano, quanto do psicanálise, você vai entender essa variável. Tá? Você vai entender. Então, continua aí, firme no curso, que você vai entender tudo, tá? Porque a gente vai falar dos elementos, do que movimenta cada um dos elementos, né? Os elementos essenciais, que são cada um dos elementos que compõem o nosso corpo físico, enfim. Pra entender tudo isso, vai ficar mais fácil você sair desse julgamento. Então, assim, vamos pensar quando você traz a questão da moral. Então, vamos continuar com a historinha da sogra. Quando eu tô indo lá na casa dela, não querendo, ou daquela pessoa, ou daquele chefe, ou daquele colega, e eu tô indo, e eu estou sendo falsa, onde é que tá a moral? É, mas como fazer isso sem... Porque, assim, a gente fica com muito cuidado. Quando a gente faz uma autoanálise, a gente quer ser o mais correto possível, né? Não sei, a gente busca isso. Mas o que é o mais correto possível? Não machucar o outro. E aí você se machuca? Isso. Você acha que isso já tá certo? Acontece, mas, assim, é porque eu não sei como proceder nesse caso, né? Como, assim, eu... Se alguém me pergunta alguma coisa, eu vou responder. Só que o que acontece na minha família é que, às vezes, eu falo e machuca. Só que a intenção não é machucar. Mas, assim, não dá tempo de pensar, de não falar. Na psicanálise tá legal o curso que a gente tá aprendendo a ouvir. Eu acho que isso, pra mim, vai ser essencial. Porque a minha irmã, em alguma conversa, ela me disse isso. Só que eu não sei ouvir. Eu só quero falar, falar. E quando as pessoas falam, eu não sei ouvir. E eu achei isso muito ilegal. Porque eu comecei a olhar pra mim mesmo. Falei, puxa vida, tá dizendo alguma coisa? Né? E no curso de psicanálise, eu tô... Tem uma matéria só disso, né? De... Da escuta analítica. Da escuta analítica. Isso. Você saber mesmo ouvir. Ouvir, escutar, né? Tem uma diferença aí, né? Eu tô achando fantástico. Eu acho que tá ali, né? Tudo que eu preciso aprender. Mas eu ainda tenho esse quê de... Por exemplo, assim, às vezes de questionar mesmo. No meu decorrer da vida, eu passei algumas situações que eu aprendi, né? A diferenciar o que é ruim, o que não é. Até também não diferenciar, né? Que tá certo, tá bom. Que tava muito ruim. Hoje eu vejo que não foi bem assim, né? Que foi bom pro meu aprendizado. Até fiz um... Eu fiz uma... Uma faculdade analista, né? E não conclui... Não terminei. Então, hoje no curso de psicanálise, eu vejo que tudo que eu aprendi lá, eu tô... Eu tenho mais facilidade de aprender agora no curso. Claro. Então, eu vejo agora, eu não me questiono mais a questão de eu não ter terminado o curso. Porque a gente só se culpa. Por quê? Porque o mundo colocou algumas regras e a gente só se culpa. E aí a gente faz o quê com o outro? Culpa o outro. Né? E aí quando você... Aí tem algumas coisas, algumas questões. Você disse assim, ó. Quando a pessoa me pergunta, eu respondo. Quando ela não pergunta, não responde. Então, a culpa é do outro? Não. A responsabilidade é sua. Sim. Que tá impondo pro outro uma verdade que é sua. Sim. Cada um tem suas dores, amores e horrores. E sua história, e sua ancestralidade. De aprender, de estudar e de ter tanto... Essa ânsia mesmo de você aprender, né? Ver tanto sentido pra você e querer que o outro veja também, né? Não, mas eu já falei muitas vezes aqui. Você vai falar pra quem quer te ouvir. Tem 936 pessoas aqui na sala agora. Poucas delas são pessoas da minha família. Pode ser que tenha alguns. Com certeza tem. Mas poucas são. E eu tenho certeza que tudo que eu faço e tenho pra ensinar, e faço como trabalhos energéticos, que não é só falas, ajudaria essas pessoas nas dores que elas têm. Mas elas não querem. E tá tudo bem pra mim. Mas aí é a hora que ela fala assim, ai, como minha vida tá dura. Eu fiz que não é comigo. Tá dura porque você quer ficar aí. Tá tudo bem. É o seu tipo de aprendizado. Ai, eu acho que eu preciso atender isso ainda. É o tempo de cada um. O processo de depuração de cada um. O processo de depuração de cada um. De tudo que ela traz dentro dela pra resolver. Traz. Já traz. Dentro dela pra resolver. Ela se colocou naquela situação para vivenciar, aprender, elaborar, desfazer, organizar, alguma coisa. Então, eu não tenho o direito de tirar ela do processo, projeto, programa de vida dela. Isso é invadir o espaço do outro sem autorização do outro. Vamos lá. Quem é humanoterapeuta sabe. Eu vou trazer pra te ajudar aqui. Quando a gente trabalha com a terapia energética espiritual, espiritual dentro do processo da metodologia humanoterapeuta, a gente trabalha com processos espirituais também, tá? E uma das coisas que a gente identifica é que existem, em alguns casos, sempre a responsabilidade da pessoa, tá? Um processo obsessivo. Por que que sempre a responsabilidade da pessoa? Porque ela criou as massas, ela baixou o padrão pra ser a bonitinha, pra ser a certinha, ou pra chamar a atenção, ou porque é a carente, ou porque é a vítima, não importa, sem o julgamento. Cada um tá dentro da sua dor, tá? Não é pra julgar a dor. Cada um fez o que soube, a lambeca tá lá na meleca dela. No ofurô de meleca. Na piscininha de meleca. Você tá entendendo? Você tá nesse canal e você já deve ter escutado essa questão. Ofurô de bosta. É fedido, mas tá quentinho, entendeu? Então tá até aqui. A merda tá aqui já. Tá subindo. Então tem que subir. Então assim, é quentinho, mas tá... É ruim, mas tá quentinho. O que nós queremos dizer com isso? A gente quer dizer que quando tem uma dor, a pessoa tá vivendo uma situação, tá dolorido, mas aquela dor, apesar de ruim, ela sabe lidar já com aquela dor. Sair daquele lugar, apesar de ser ruim, ela aprendeu a lidar com aquele marido grosseiro, com aquele marido alcoólatra, com aquela... Então sair dali, ter que viver, enfrentar a vida, olhar pra sua própria vida, ganhar seu próprio dinheiro, seguir, olhar pros outros e falar, larguei mesmo, assumir a responsabilidade que largou ele lá, mas coitado, coitado nada, ele fez a vida dele, o que ele quer, eu faço também o que eu quero. Ela vai ter que lidar com todas essas variáveis. Então sair daquela condição, né? E lidar com a solidão, às vezes eu prefiro estar ali, que é o ofurô de bosta, que apesar de ser ruim, e estar fedido, estar quentinho. Sair desse ofurô implica em olhar pra fora, em ir atrás da vida, em buscar tudo aquilo. Eu tô contextualizando porque você tá entendendo, mas tem pessoas que não, tá? Então muitas das pessoas, elas ficam ali, naquela coisa que elas passam uma vida reclamando, porque ali, de certa maneira, tem algo que ela já sabe lidar. É uma dor da qual ela já sabe lidar. Sair daquela condição, ela vai ter que lidar com dores que ela ainda não sabe. E aí, entre um processo e outro, ela acaba ficando naquele lugar. Então por quê? Porque o aprendizado dela ainda tá ali. Não tá ruim o suficiente. Precisa subir um pouco mais. Entende? A hora que ela se afundar, que ela não conseguir mais respirar, alguma coisa, é o fundo do poço. Ela vai pisar e vai saltar. Enquanto ainda ela não chegou no fundo, aquilo ainda tá, ela tá lidando com aquilo. Tá? E aí tem todas as variações que a gente fala nos cursos. Ok. Nesse processo, o que acontece? A pessoa está em aprendizado. Entende? Ela tá no processo de aprendizado dela de aprender a lidar com o que vem por fora daquela condição. Então, existem... E aí contextualizando o que você trouxe, existem vazios dentro da alma das pessoas que elas não conseguem entender e elas olham pra fora. Então, eu vou trazer um outro exemplo que é bem profundo e que é triste, né? Mas que não adianta a gente ir pelo lugar errado. Que é assim, ó. Uma pessoa que ela, às vezes, apanha do marido. Infelizmente, isso ainda é muito comum. Muito mais do que vocês podem imaginar. Abuso e violência. É muito. E não é só de pessoas que eu não imaginei que era tanto. Conforme a gente faz os atendimentos, né? Numa sala fechada, as pessoas, elas... Quando elas confiam, elas contam coisas de pessoas que você nunca imaginaria. Tá? Então, é muito mais do que a gente pode imaginar. Mas vamos entender. Então, eu tô falando de tantas pessoas que eu já atendi, que o nosso espaço atende. Ok. Essa pessoa tá lá. Olha. Ai, ai, queria fazer um tratamento. A gente não vai fazer um tratamento pra pessoa parar de bater nela. Isso não existe. Porque a gente não entra no campo do outro sem autorização do outro. Então, quando eu tava falando que a gente não vai... Então, quando existe um processo obsessivo é porque a pessoa criou aquele padrão, aquela massa. Ela baixa o padrão. Quando ela baixa o padrão, ela entra numa... Baixa o padrão no sentido que ela entra numa sintonia vibracional que é igual a do outro espírito. Este espírito, por sintonia, se aloja. Isso é um processo obsessivo. Ele passa a sintonizar com aquela pessoa pelo padrão vibratório que a pessoa está. Então, a culpa não é dele. Ela está naquele lugar. Ela condicionou a vida dela pra aquilo. Criou massas, blocos energéticos, enfim. E aí, esse obsessor passa, que a gente chama de intruso obsessor, a sugar a energia dessa pessoa. Sugar a vitalidade dela. Ok? Tá. Então, ele pediu licença pra entrar e sugar? Pra invadir o espaço dessa pessoa? Não. Ele entrou. Tá roubando a energia. A moeda de troca lá não é dinheiro, é energia. É engraçado, né? Enquanto você fala... Entrar no campo do mundo. Eu tô passando filme aqui na minha cabeça. Há dois anos, eu tive agora... Deixa eu só concluir, ó. Entrar no campo do outro sem a autorização do outro, quem faz isso é o obsessor. Se eu entro no campo do outro, da minha irmã, e meto o dedo lá, eu estou fazendo a mesma coisa. Os seres de luz, o que eles pedem? Vai trabalhar, fia. Vamos, você precisa trabalhar. Ele não invade. Ele espera que a gente faça a escolha de estar lá sentada numa cadeira trabalhando. E aí, quando eu oferto o meu magnetismo, ele pega. Para um trabalho de amor. O obsessor, não. Ele entra, ele não fala assim, eu vou roubar aqui, por favor. Aí você fala pro ladrão assim, não, por favor, não roube hoje, porque hoje eu não estou podendo que o senhor roube. O que ele vai fazer? Ele vai rir da sua cara, vai arrancar seus brinques, sua pulseira, sua bolsa, do mesmo jeito. Ele não tá nem aí pra você. Agora, quando eu vou lá, invado o campo do outro sem autorização do outro, o que eu tô sendo? Aí é que tá. Super. Tá? Eu acabo invadindo o campo energético do outro, mexendo, mexendo em tudo sem perceber essa dor. Então, uma pessoa que passou por um processo, ela tem as suas dores que eu não conheço. Então, uma pessoa que passa por um processo de abuso ou que passa por um processo de violência, eu tô trazendo um tema bem profundo e muito dolorido, é muito fácil eu chegar lá e falar, mas por que você vive com esse cara ainda? Não, tá na bunda dele. Acontece que lidar com a solidão e com a própria vida dói mais do que o humor na cara. Esta dor, ela aprendeu a lidar. Então, o problema não tá no outro. Então, quando a gente vai trabalhar a pessoa, eu não vou trabalhar o outro, eu não vou entrar no campo dele e fazer ele parar. Ele não tá lá, eu não tenho esse direito. Eu vou trabalhar com ela, que vazio é esse? que permite que qualquer um estraçale com isso, porque que você, esse amor que ele tá te dando, cadê o seu amor? Ela não consegue. O trabalho é do seu amor pra você. E aí, é um movimento. Né? Então, o trabalho energético ajuda, facilita muito, mas começa um processo de se amar, de se respeitar, de não ir na casa da sogra sem estar com vontade, porque isso é eu não me amando. Então, para o outro não ficar triste, deixa que eu fico. Eu preciso encontrar um equilíbrio dentro disso. Eu não posso me abandonar todo momento, porque se tem alguma coisa no meu coração que diz não, é porque o outro possivelmente invada o meu espaço, ou porque eu olho pro outro e julgo o tempo inteiro. Ela é daquele jeito, ela tem as dores dela, o vazio dela, a pouca consciência dela. se eu tô ganhando consciência porque eu tô buscando, ela não vai fazer esse movimento e não cabe a mim julgar. Porque senão, como é que eu vou ser terapeuta? Julgando o meu assistido que toma um muro na cara do marido que tá ali indo buscar uma ajuda. Buscar. Porque a educação, a nossa forma que a gente foi educado, ensina certas coisas que hoje a gente vê que não nos cabe mais, que temos que fazer de uma outra forma. Até a forma de falar do outro, de respeitar, no caso, sentir a hora certa que você pode falar ou não, ou se é pra falar ou não. Tem uma coisa que chama. Quando entra no desinquilíbrio, a gente fica com esse sentido meio bagunçado, né? Eu não tô com vontade de ir, né? Mas e se eu nunca estou com vontade de ir em lugar nenhum? Tá desequilibrado? Respeita. Mas você entra num processo de depressão, de não querer fazer mais nada e vai se... Como que é isso? Você perceber o mal, né? Aquilo que tá te fazendo mal, né? Então. Eu não tô com vontade de ir, mas eu não tô com vontade de ir em lugar nenhum. E daí? Agora você não pode ir em lugar nenhum. Agora tá tudo bem. Porque agora tem o coronavírus. Não, agora tá ótimo. Ótimo. É a sua natureza. Então você tá feliz. Não tem depressão. Porque você, por alguma razão, fica melhor no seu canto. E tá tudo certo. Com você mesmo. O que que tem? Aí agora, coronavírus, você teve autorização. Até o seu sorriso mudou. Ah, agora tá maravilhoso. Cara, é o seu jeito. Se as pessoas não entenderem o seu jeito, não significa que vai ter um aniversário ou uma festinha. Que aquelas pessoas que você ama, não é que você não gosta delas. Só que você gosta do seu canto. Agora, hoje, essas pessoas me são caras, valiosas. Então eu vou fazer esse movimento, porque é um filho que precisa ir na escola, na festinha do amiguinho. Ele é tão valioso que eu vou fazer isso por ele, por amor. Mas, eu não sou assim, eu não tenho que ser assim, eu não tenho que gostar de fazer churrasco todo final de semana, de estar com a galera todo final de semana. Cada um tem um jeito. Ah, mas antes você era. Mas agora eu não sou. E tá tudo bem. Porque o caminho você faz caminhando. Você sorri quando você gosta de ficar no seu canto. Eu não entendia. que era isso, né? Até a passar o curso dos elementos, né? Que eu fui entender. Eu parei, sabe? De me questionar, eu não querer. Eu acabei aceitando mais, né? Escutando mesmo o meu coração. E senti também que esse momento de recolhimento foi um momento, assim, que eu tô comigo mesmo. Que eu parei de me misturar e conseguir me centrar nas minhas coisas. A me achar quem eu sou. Tá sendo muito bom pra mim e diminuiu um pouco as bagagens, os compromissos, né? E aí você falou Ai, mas eu vou ficar aqui e vou ficar com depressão. Você não vai. Porque você gosta de ficar na sua casa, no seu canto, com as suas coisas, com a sua casinha. Você gosta. É da sua natureza. Você é bicho de toca. Ai, amo. Entende? Não existe bicho de toca e bicho que gosta de sair. É a mesma coisa de nós. Antes de ter essa intelectualidade de a gente se achar super melhor do que os animais, não somos... Nosso corpo é feito de carne. O reino animal habita em nós. Você gosta de ficar... Eu gosto. Eu era da balada, eu era da folia, eu era da... Obrigada nos anos e vinte. Hoje, todo mundo que me conhece fala Nossa, Andressa, quando você mudou... Aí tem gente que fala Você ficou chata. Não gosto mais de nada. Gente, agora eu gosto de toca, eu gosto da minha casa, eu gosto de modocar, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de pessoas, mas eu gosto logo de voltar pra minha casa. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar, mas não gosto de trabalhar muito, entendeu? Eu gosto, eu adoro estar com as pessoas, mas chega uma hora que eu preciso me recolher, porque eu... A minha energia, ela se renova nesse recolhimento. E mesmo na minha casa com meu marido, tem hora que eu olho, eu tô com... Não aconteceu nada, eu tô de bode. Aí ele fala você tá chatinha, né? Você tá lutando, vou pro quarto. Às vezes eu fico lá meia hora, quarenta minutos, é o suficiente pra retomar minha energia, eu volto nova. Só que ele já entendeu, eu também já entendi. Ah, mas e se ele não entender? Problema dele, ele que vai se tratar pra procurar tratamento. Entende? Não é o caso do meu marido que a gente estuda isso tudo junto. Mas quando o outro não entende, quem tem um problema é no outro, não sou eu. Quem precisa de ajuda e de... Ah, mas ele não quer. Paciência. Ele não quer ajuda, ele não quer melhorar. Deixa. Ele então com a dor, dele, reclamando que você gosta de ficar na sua casa. É isso. É só da boca pra fora. No fundo, gosta da gente. Porque a hora que precisar de você, você vai estar lá, porque é da sua natureza. Porque ninguém busca um curso de psicanálise e fala na lata pra ajudar o outro. Se não tiver no coração vontade de melhorar e de ajudar o outro, a hora que precisar, vai saber onde te buscar. Essa vontade de ajudar é muito, muito, muito grande. Fala muito alto dentro de mim, né? Acho que é por isso que eu me extrapolo. De querer tirar o outro do lugar, de querer falar, sabe? Mas não se culpa, quando eu saí, saiu, porque o outro não sabe lidar com a verdade, também é um problema do outro. Porque é assim que é. Porque aqui, a gente começou aqui o programa, eu falando assim, e uma pessoa falou, qual é o tapa na cara de hoje? Entendeu? eu tô falando. E a pessoa, e às vezes é mesmo, né? Mas assim, o que que tá acontecendo aqui? Por que que funciona? Porque as pessoas que estão assistindo são as pessoas que querem, que reconheceram, que não estão mais tão mimizentas, que falam, cara, eu preciso entender alguma coisa que eu não tô conseguindo e que sintonizaram. Tem muitas outras que não estão, porque não são mimizentas? Não, porque às vezes essa linguagem não faz sentido pra elas. Elas estão em outros canais, buscando outra orientação de uma outra forma que faz sentido. Isso não é errado, não é mal. Ah, ele não gosta de mim. Não, às vezes é uma linguagem que faz mais sentido pra uma pessoa. Isso não é nem ruim, nem bom, né? E cuidado com o que você trouxe duas vezes a questão do mal. Que mal? Não tem mal. Você fala, ah, porque faz mal pra mim ou tem depressão. Primeiro que você não vai ficar com depressão ficando em casa porque você gosta de ficar em casa. Segundo, você dá um sorriso incrível. No caso daquilo que prejudica, né? Aquilo que está prejudicando, que seria o mal. O que está prejudicando? Não é o mal, é só o seu olhar. A falta de entendimento, né? Acho que até o fim do curso eu vou entender. Eu já entendi tanta coisa, já estou tão feliz, sabe? De estar me encontrando aí, de ter esses insights, né? Do caminho. Não existe esse mal. Até uma coisa importante, uma coisa importante que é... Acho que não é tão importante que eu esqueci. Adoro a gente começar a fazer curso porque começa assim. Ah, eu esqueci. É, então é porque não é importante. Eu lembrei e é importante, é importante. Quando eu saio, eu... Quando eu saio, acontece o seguinte, eu me sinto muito cansada. Muito cansada. Eu... Por isso que é a questão de não querer sair. Dependendo do lugar, é... Não sei. Eu me sinto muito cansada, sabe? Muito esgotada. E eu fui numa... Numa... Numa querida abezedora, abezedeira, aqui perto de minha casa. Uma senhora muito simples, de coração muito grande. E... E ela, no final, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, ô, Fia, né? Tem que saber encaminhar. Aprender a encaminhar. Se você puder falar sobre isso. Vai fazer o manoterapeuta também. Porque lá você vai aprender a encaminhar. Esse é o trabalho do manoterapeuta. Essa é a metodologia. Você vai tratar o energético, né? E em uma dessas técnicas que só funcionam juntas, ok? Se quiser fazer separado, não vai ter o mesmo efeito. Inclusive, a gente não orienta para não ter efeito rebote, tá? A metodologia inteira. Então, tanto que quem vai fazer tratamento no espaço é assim. Você vai fazer a consulta, depois da consulta você tem o tratamento. Ah, posso fazer metade do tratamento? Não. Ou você faz tudo, não faz nada. Porque não pode ficar fio com ponta desencapada. Porque pode dar curto circuito. Porque a gente não é só ah, vou passar uma energiazinha aqui, só vou pôr uma pedrinha aqui. Não. O manoterapeuta é outro buraco. Mas seria trabalhar ou é o curso? Como o que é? Não entendi. O que a senhorinha falou para você? Sim, que eu precisava aprender a encaminhar. Trabalhar. Então, a sua cura não está no receber, está no... toda dor a minha Andresa ela não está no ser tratado, está em tratar. Quando eu trato, eu me melhore. Porque eu carrego toda uma captação magnética, energética, espiritual e ela fica aqui. Se eu não encaminhar, pesa em mim. Porque é da minha natureza. Foi como eu me construí. Foi o que eu escolhi enquanto missão de vida. Eu vim com um quântum de energia, é como se eu viesse com duas garrafinhas. Imagina que tem uma garrafinha de água para mim, para eu passar o dia. Quem escolhe trabalhar com espiritualidade, ou escolhe, ou é dívida kármica, ou é processo missionário, é lição kármica, ok? Ah, Andresa... Não tem o que fazer. Plantei, tem que colher. Ponto. Ok. Aí eu me coloco para trabalhar, para resolver esses processos que eu criei. Ok? Então tá. Aí, eu venho com uma garrafinha para mim, venho com mais uma garrafinha para ofertar. Venho com duas. O que que acontece? É como se eu tivesse uma bandeirinha assim, ó. Eu tenho energia, quem quer, quem quer. Aí vem tudo. Vem tudo. Aí fica pesado? Fica. Ficou pesado? Eu tenho que fazer? O que que a senhorinha disse para você? Você tem que encaminhar. Você precisa aprender. Então, quando o guia vai lá no centro, isso aqui a gente tem pessoas católicas, de Umbanda e de todo lugar. Mas então, só para a gente entender. Vamos lá lá e fala assim, fia, fia, é o preto velho assim, fia, você tem que trabalhar, fia. Aí você fala, não, porque ninguém vai me obrigar, porque eu não vou no centro, porque ele só quer, porque os guias querem me obrigar. E aí, quando eu paro de ir, os guias me castigam. O guia não castiga ninguém. Eu tenho um quanto de energia, não tô indo trabalhar, ficou pesado. Aí eu falo que a culpa é do guia. Que a gente já vem, né? Eu que não tô fazendo aquilo que eu falei que ia fazer. Aí tá pesado. Se a gente não doa, a gente se sente cobrado de uma forma. É da gente mesmo, né? A gente não tá fazendo aquilo. Não tem nada de cobrado. Eu tenho que trabalhar. Mas a gente sente, não sente, essa falta de estar seguindo aquilo que foi... A gente sente um peso desgraçado nas costas. Não ganhou nada. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Você fez um monte de merda lá atrás e agora você tem que acertar. Nós lá, tudo que é bruxa, as bruxas virando o caldeirão do lado contrário. Aí agora nós viemos virar do lado certo. É tipo isso. De uma maneira simplificada, divertida. Mas é tipo isso. Nós geramos processos. Isso quando tá em dívidas kármicas. Então, e às vezes eu tenho que trabalhar. Eu fiz um monte de trabalho e tenho que desfazer. Eu tenho que ajudar todos aqueles que eu prejudiquei. Nossa, mas eu prejudiquei tanta gente assim? Pode ser que sim. Um único, um único, único, chefe de Estado fazendo merda prejudica quantas pessoas? Uma nação. Aí depois ele vem todo lascado, ferrado, crumbicado e aí a gente fala coitado. Não é coitado. Nem coitado e nem nada. É simplesmente ele entendeu e deu ruim. Eu não sabia. Eu era ignorante, nesse entendimento. Percebi que deu ruim. Agora eu preciso vou lá, plantei, agora preciso colher. Vamos consertar a vida de todo mundo que eu machuquei. Eu atrapalhei. Isso que é. Então, uma única pessoa pode fazer bastante trago. Como pode fazer também muita coisa boa. E aí eu resolvo esses problemas, depois eu passo por um processo aí de ver se eu não vou reincindir nesses problemas e depois eu começo a ter tanto amor no meu coração que eu começo a vir e falar eu quero ajudar. Eu não tenho processo. Eu, Andresa, hoje, hoje eu, Andresa, não trabalho por dívidas kármicas. Hoje o meu processo já é missionária. Entende? Então, por que a sua vida sempre foi tão fácil? Porque eu já paguei as minhas dívidas. Agora é só por missão. Então é tudo mais. Eu não tenho blocos porque eu já consertei os blocos. Entende? Todos aqueles nós de todo mundo que, por aventura, eu entortei, eu machuquei, eu gerei bloco energético, eu desfiz já. Então, quando a minha vida não anda, é porque tem um monte de bloco que eu criei. Nunca é o outro. Ainda que o outro esteja lá, quem sintonizou e quem gerou o bloco e quem... Ah, mas nessa vida é uma santa. Pra que precisa ser tão santa? Por que que construiu essa vontade de ser tão do bem? Porque entendeu que lá deu ruim. E por mais que, às vezes, a gente tenha o conhecimento, a gente não consegue mudar certas reações, né? É por causa desses blocos, né? Mas é porque você tá julgando a reação, Su. Você tá julgando a reação. Cada um se movimenta por um elemento. E você tá estudando isso. É compreensão, né? Compreensão e praticar, né? Aquilo que foi compreendido. E praticar. E você se movimenta pelo elemento. Você tá entendendo. Vai fazendo o curso que você vai entender. Não tem como trazer esse entendimento aqui que é muito profundo e que é bem, bem, bem profundo. O julgamento aqui tem, tem, como que é? Diferentes significados, sabe? Eu não entendo muito, assim, o que é julgar, o que não é julgar. É complicado, né? Não. Ó, vamos pensar. Ó, existe o julgar que é um critério. Julgar, todo mundo julga. O problema é condenar. Ah, que ela é uma filha da mãe. Ponto. Condenei. Ela é ruim mesmo. Condenei. É o que eu sei. Ah, eu sou uma porcaria e não tenho o que fazer. Condenação. Tá? Julgamento. Então, vamos lá. É colocar critério. Né? Ou é isso, ou é aquilo. Tá sempre na polaridade. Então, ou é, ou não é. Ou é bom ou é ruim. Se não é bom, automaticamente é ruim. Mudei, coloquei cada coisa na sua prateleira. Só que não é assim. Entende? E aí existem duas coisas. A coisa que eu criei na minha ilusão, que é o que eu tô falando aqui todo dia, pra gente larvar essa raiva dessa ilusão, dessa invenção da nossa mente, de que a gente é isso, é aquilo, é rico, é pobre, é bom porque é assim, é bom porque é assado, é ruim. Tira essa ilusão, que isso vai dar loucura. De verdade. Lá na frente vai ter a frustração, a depressão profunda, porque eu não fiquei rica. Ok? Ou porque eu não encontrei o homem da minha vida que eu achei que era, que eu inventei na minha cabeça, que isso é um homem perfeito, ou a mulher perfeita, ou um parceiro perfeito. E que a vida só pode ser boa se tiver um parceiro. Oi, oi, oi. De onde? Mentira. Tem muita gente que vive felizona as veinhas lá, depois que os maridos morrem, aí que elas ficam felizes, vão tudo pra terceira idade. Quer outro marido? Não, graças a Deus, filho. Já fiquei com aquele, já cumpri, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu quero ir passear. Aí fala que só com o homem que é bom. Olha que tá tudo feliz as veinhas lá, perambulando, batendo perna, tá todo lado, tudo, a gente é felizona. Não tem um monte. Tô falando, gente, a minha fábrica são ali incríveis. Beleza. Vamos voltar, porque a gente tava falando. Quando? Eu não tô falando assim, então a gente cria um padrão. Então vamos voltar para o julgamento. Não é verdade? Então qual é que é que só é feliz quando tem alguém? Mentira. É feliz também sozinha. Só que cumpriu os protocolos lá que o mundo falou que tinha que. Algumas ainda foram muito felizes e outras que ficaram com aquele homem só porque tinha que. Hoje em dia isso não existe mais, gente, mas os nossos avós viveram muito isso. Sim, senhora. Hoje a gente pode se separar e no máximo que a gente vai ter que lidar com a encrenca, com o I, agora não tem dinheiro, tem que não trabalhar, agora tem que trabalhar, e agora não tinha o que fazer. Mas a gente não lida com esse julgamento já entre umas pessoas, né? O que acontecia antes. Então o julgamento, como é que você vai conseguir identificar o julgamento quando ele é um puro e simples julgamento, né? Uma pejorativa. E você vai dividir em julgamento e fato. Ó, vamos lá. A pessoa resolveu sair de calcinha na rua. Aí eu falo, nossa, você viu que a fulana saiu de calcinha na rua? É um julgamento? Não, é uma constatação. Ah, ela saiu de calcinha na rua. Pronto. Isso não é um julgamento. Eu tô constatando, é verdade, é um fato. Ela saiu de calcinha na rua. Aí a pessoa sai de calcinha na rua e depois ela fala assim, nossa, todo mundo ficou falando mal de mim. Todo mundo ficou pensando uma coisa. O que você esperava? Ó, eu saio de calcinha na rua, as pessoas vão pensar alguma coisa. Ou que eu sou louca, ou que eu quero sair com o marido dela, ou que eu sou gorda, ou que eu... Mas elas vão pensar, eu saio de calcinha na rua. Agora, se eu saio de calcinha na rua e eu tô felizona que eu tô saindo de calcinha na rua. Dane-se o que os outros vão dizer, porque eu sinto aqui no meu coração que eu tenho que sair de calcinha na rua. Eu tô viajando, eu tô de novo trazendo a live da calcinha, tá? Pra gente entender que a gente toma atitudes e eu não posso ficar bravo. Eu tenho o meu comportamento, eu tenho a minha vida, eu não posso ficar bravo que o outro vai pensar sobre mim. E por isso, usar a minha integridade é importante. É viver a minha integridade sem me julgar. Sair de biquíni e eu sou feliz. Ah, mas eu sou gorda. Não importa, eu tô vivendo a minha felicidade, eu tô feliz. Só que aquela pessoa... É viver a minha integridade. Eu estou feliz. Ah, mas alguém vai falar que eu sou gorda. Mas ela tá me julgando? Eu não sou gorda mesmo? E qual é o julgamento? É um fato. Eu assumo o que sou e vivo. E vivo o que sou. Entende? Não é um julgamento, é uma constatação. E tá tudo bem, eu não posso ficar brava que o outro viu isso. Ah, mas eu queria tanto ir de biquíni na praia, mas eu tô tão gorda. Ah, mas eu não consigo ir de biquíni na praia. Mas eu queria. Bom, então eu tenho que emagrecer. A autorresponsabilidade, eu emagrecer. Então, existe fato e existe... Nossa, como ela é... Isso aqui... Isso é só ilusão que eu tô criando na minha cabeça. E aí, pra mim, é a mesma coisa. Eu faço coisas, assumo a responsabilidade das coisas que fiz. Ponto. Ah, minha irmã, você é uma folgada. Ela é uma folgada de verdade? É, então não é um julgamento, é um fato. Agora, se ela não consegue lidar com o fato, é a verdade. Então, só a verdade vos libertará. O problema é que as pessoas não conseguem lidar com a verdade. Aí, mas eu quero mudar o outro. Aí, quem tem fato é dar uma banana pra pessoa no sentido de, meu, vive a sua vida. Ai, mas a coisa não acontece. Todo mundo fala mal de mim. Fala, nossa, você vive saindo de calça na rua. Mais ou menos isso. Então, ai, mas você tá me julgando. Não tô te julgando. É um fato. Você não tá fazendo isso. Ai, minha vida não dá certo. Você trabalha? Não. Ai, não tenho emprego. Não tem mesmo. Não existe mesmo alguma coisa que você possa fazer? faz geladinho pra vender na rua. Eu vendi geladinho. Já valeu um. Mas eu vendeu geladinho e vendi geladinho. E o que que tem? Aí a pessoa vai dizer ah, eu não procuro não. Vai que acha. Pois é. Aí dá cansa, né? Trabalhar. Dá pra alcança, né? Só trabalho. Não. O que eu quero dizer é que assim, eu não tô dizendo que não tenha um processo que tá difícil mesmo. A gente tá no meio de uma crise. Mas não adianta eu reclamar o que que eu posso fazer em relação a isso. Tem pessoas que não fazem e usam essa justificativa da crise, da dificuldade de para não fazer, entendeu? Porque no fundo ela não quer não fazer. Aí ela tá no fundo ela tá triste. Tá triste. Tem dor ali. Ela não tá conseguindo lidar com aquilo. Que a minha vida não anda. As coisas não acontecem. Poxa, mas o que que você faz? Ah, eu não faço nada. Ah, mas o que que você pode fazer? Ah, mas não tem emprego. É verdade? Pode ser que seja. Por quê? Porque a pessoa não se preparou. Ou porque não tem mesmo. Porque tem gente que se preparou e tá desempregado. Porque nós estamos no meio do olho do furacão. Tá. Ok. É um fato, não é? Isso não é um julgamento. É um fato. Tá. E o que que você pode fazer pra gerar uma renda? Vender geladinho? Ah, mas eu não vou vender geladinho. Ah, daí é o orgulho. Como assim? Eu estudei e vou vender geladinho? É. Aí é um fato. É o orgulho da pessoa. Não é um julgamento. É um fato. Verdade. É um fato. Então, a diferença é quando a gente cria uma viagem é um julgamento. A outra coisa é quando a gente tem um fato e isso não é um julgamento. É um fato. Tô constatando. Ó, a pessoa antigamente tinha uma coisa horrorosa, né? Que vem do processo da AIDS. Né? Do HIV. Ah, a pessoa tem AIDS. Ter AIDS é um fato. Ela tem AIDS. Ponto. Né? Aí, porque ela só pode ser isso. Porque ela só pode ser aquilo. Isso é um julgamento. Sim. Ah, mas ela teve AIDS porque ela saiu com um monte de parceiro. Não tô julgando. É um fato. Foi verdade? Foi assim? De repente sim. Mas foi o meu direito de sair falando sobre a doença do outro e ficar colocando dor. Nenhum. Então, isso é um julgamento. Isso é um julgamento. Por isso que antigamente as pessoas não falavam na doença, né? Era proibido falar o nome das doenças porque potencializava, né? É um julgamento. Quando você fala assim, eu vou te perguntar. Quando você mete o dedo na ferida dele sem ele querer trabalhar aquela ferida. deixa ele. Mas tá doendo. Deixa, tá doendo pouco. E tá doendo também o seu julgamento. Porque às vezes ele só tá reclamando. Se tivesse doendo o suficiente ele dava jeito de resolver. E aí você cai que nem uma banana mole na lamentação do outro. Faz sentido? Que a gente cai na lamentação do outro? A gente cai. A gente quer resolver. A gente arranja milhares de formas. Aí você entrega as formas pra não dar nada. Ele não quer. Mas não tem maldade. Tem algum processo ali que ele ainda precisa estar naquele estado porque ele não aprendeu vibratoriamente o que ele precisa aprender para sair dali. Quando eu entendo isso eu saio do julgamento. Eu simplesmente entendo que a vida é como é e que ele está ali por alguma razão do qual eu não entendo. E que ele não quer sair por alguma razão do qual eu não tenho o direito de me meter porque eu não compreendo. É o processo dele. Entende? É o processo dele. Aí eu começo a sair desse julgamento. E aí eu começo a ficar legal com todo mundo. Todo mundo começa a gostar de mim. E eu começo a meter o bedelho na vida dos outros. Apesar de eu ver está tudo bem. Ele faz o que ele consegue. Deixa aí. Eu gosto dele do jeito que ele é. Apesar de ser uma porcaria aí eu gosto. Então se eu não posso que eu estabeleça o amor e é só o que dá é o que é possível. É o que... Ah, mas se me irrita tanto ficar do lado daquela pessoa vai pra casa. Bicho de toca. Não se machuque também. Entendeu? Se conseguir respirar e conseguir fazer isso já está na vitória. Já. É simplesmente... Sabe aquele botãozinho? Como você sai da sua casa? Sabe o botãozinho? É esse. É perfeito. E como você sai da sua casa? Como assim? E quando não é na casa do outro é na sua casa. Como que você sai da sua casa? Ah, você vai ter que aprender a lidar. Por que que você está aí? O que que você não aprendeu ainda? O que que se faz aí? Por que que você se colocou aí? Qual é o aprendizado? Agora com você. Qual é o aprendizado? Porque às vezes tem algumas situações alguns comentários maldosos alguma coisa se tiver na casa do outro a gente sai vai embora, né? Dá uma desculpa vai no banheiro vai não sei o que e vai embora. Pra sair, né? E quando você está na sua casa? Não, você vai ter que lidar com isso porque essa pessoa não está aí à toa. Na integridade, né? Você pensa em mandar pra aquele lugar e não manda? Então é uma pouca mas a questão é mandar pra aquele lugar na boca não é mandar pra aquele lugar é um posicionamento energético por que que você ainda permite que o outro fale com você desse jeito? Porque você está deixando ele invadir o seu espaço e não é o que você fala eu já falei pra ele não mexer não tem que falei falei da boca pra fora é posicionamento como é que você se posiciona? eu falo pra ele não mexer nas minhas coisas mas eu mexo nas deles? Eu falo pra ele não falar assim comigo mas eu falo com ele? Então o que é que tem? Aqui aqui que ainda fica desse jeito quando o outro se manifesta porque está aqui a coisa eu sintonizei com essa pessoa com essa situação para ter um aprendizado interno e uma elaboração mas você já está no curso de psicanálise tem certeza você está bem no comecinho tem certeza você está em Freud ainda e já é coisa macarena e é sensacional é denso é profundo mas é transformador transformador tem certeza tá? continua faz no seu tempo e vai se descobrindo vai saltar um monte de coisa um monte de coisa vai pipocada dor de cabeça às vezes mas vai porque são as suas os seus pedaços saltando os seus fractais saltando para serem olhados para serem amados não para serem julgados são os seus pedacinhos que precisam da sua consciência né? eles vão ser amados não julgados porque tem pedaços nós somos horrorosos aí quando você começa a amar aquele pedaço horroroso você fala nossa como eu sou incrível quando eu sou má aprender a ajustar as lentes aprender a ajustar as lentes tá? não tem aquele ditado nossa quando eu sou boa eu sou boa mas quando eu sou má eu sou sensacional então e aí você ama tem hora que a gente precisa se colocar porque senão a gente precisa ser o guardião de nós mesmos e nesse momento esse é o guardião ele vai chegar ele vai se impor ele vai falar até aqui ó daqui você não passa é até aqui e você acha que quem que vai fazer isso? a nossa parte que vai nos defender e não vai ficar em detrimento do outro é até aqui ó é com esse guardião que você vai trabalhar e ele tá aí dentro de você é ele que sintoniza com os grandes guardiões e a gente julga né? esse pedacinho nosso que impõe o limite pro outro não passar por cima da gente pro obsessor não entrar e o obsessor às vezes é o nosso parente nossa família nosso chefe então como é que nós vamos pôr o limite e não é gritando é posicionamento energético tá bom? tá ótimo então é isso gratidão eu que agradeço que eu consegui eu não acredito eu ainda vou assistir isso várias vezes porque eu tô aqui eu tô, sabe nas nuvens que maravilha nossa muita gratidão muita gratidão espero fazer o meu melhor na psicanálise e poder fazer o que meu coração pede que é ajudar esse mundão aí você vai ver você vai ver começando por mim mesma né? e pelos meus pela minha família obrigada mesmo tá bom? eu que agradeço beijo fica com Deus obrigada tchau tchau